Olá, bom dia. É uma honra enorme estar aqui a convite do presidente Lula. E eu não poderia deixar de agradecer três companheiros especialmente hoje, que têm me ajudado muito nessa caminhada recente, mas de muita entrega. Um deles, o professor Eduardo Fagnani, com quem eu tenho aprendido muito nesse caminho e tem sido fundamental para os meus estudos. O Mercadante, que tem tido frases pontuais, cirúrgicas, que tem me ajudado muito nos encontros que a gente tem tido. E o companheiro Gessé, que foi quem deu o pontapé inicial nessa minha caminhada recente. Eu lembro que quando comecei a estudar desigualdade, eu cheguei para o Gessé e falei Gessé, os livros só nos levam até um certo lugar. Os artigos só nos levam até um certo ponto. Eu quero poder sentir um pouco na pele o que esses irmãos e irmãs sentem. A palavra compaixão vem do grego compartilhar a paixão, compartilhar o pátis. Pátis é sofrimento. Então, como compreender e aprender de verdade a realidade que vem junto com a desigualdade sem sentir um pouco na pele esse sofrimento. E foi ele que me apresentou ao Stedley. Foi por causa disso que eu fiz minha primeira viagem para o MST. E lá, sim, as maiores aulas de economia que eu tive até hoje. Lá, sim, o verdadeiro conhecimento sobre como acontece esse processo que gera desigualdade. Eu costumo dizer que nós fazemos parte de um grupo pequeno das pessoas interessadas a aprender sobre a pobreza no Brasil. E trouxemos vários dados. E trarei mais alguns aqui. Mas existe um grupo ainda menor, que é esse que a gente tem que aumentar. Que é o grupo das pessoas dispostas a aprender com o pobre brasileiro. E não sobre o pobre brasileiro. Chegar numa comunidade dessa e falar Me mostre como funciona o processo. Me mostre como vocês conseguem, no caso do MST, chegar numa terra arrasada. Onde não existe sombra. E elas têm que levar duas escadas e uma tábua para poder construir o primeiro barraco debaixo de sombra. Uma terra sem sombra. Como é que em 15 anos pode existir uma agroindústria que faz com que todo mundo aqui tenha um carro, tenha uma casa digna e tenha uma possibilidade? Como? Pegue o melhor economista que a gente tem, que já passou pelo Banco Central até hoje, e coloque na casa do lado desse companheiro do MST e vá daqui a três meses ver quem está melhor de vida. E vamos tentar entender como eles conseguem fazer isso, tendo todos os fatores contra. Não tem financiamento? Tem um preconceito enorme da sociedade? Tem uma terra que você consegue pregar um prego de tão compactada que está pelo gado que passou, pelos agrotóxicos que foram usados? E lá você aprende uma coisa que é essencial e que é tão óbvia, mas tão distante do conhecimento comum. Toda a riqueza que cada um de nós tem só pode ter vindo de dois lugares, presidente. Ou a gente produziu ou a gente tomou de alguém. Não tem um terceiro caso. Não existe uma terceira opção. Toda a riqueza que a gente tem, ou a gente gerou ou veio de alguém. E quando você chega no MST e vê uma terra arrasada e daqui a 15 anos você vê toda essa riqueza que eles têm, você sabe que aquela casa, aquele carro vieram daquela plantação de mandioca, de alface, daquela criação de ovinos, de caprinos que ele tem. Ou seja, se a gente medisse riqueza em jabuticabas, se ele conseguiu reunir 50 jabuticabas como patrimônio, ele trouxe 100 jabuticabas para o mundo como geração de riqueza. E com as outras 50, ele comprou o tijolo da casa dele, ele comprou o tubo que ele vai usar na casa dele, ele comprou o carro. E o que ele fez? Distribuiu essas outras 50 para os outros. Eu venho de um mundo onde as pessoas têm mil jabuticabas e trouxeram 10 para o mundo. Jabuticabas não aparece no ar, riqueza não aparece no ar. Elas têm que ter vindo de algum lugar. Esses companheiros do MST enriquecem, enriquecendo os outros. A nossa elite, a ponta do iceberg dessa desigualdade social, enriquece, empobrecendo os outros. Esse é o primeiro conceito que tinha que estar muito claro para todo mundo. Porque nesse discurso que existe, que é o discurso hegemônico, de que vamos levantar a maré, vamos crescer o bolo, a conta não fecha quando você vê no final a riqueza que tem que ser distribuído. Não fecha. Existe um estudo da Oxfam que diz o seguinte, se a gente não mudar a desigualdade do mundo, para fazer com que essa desigualdade, as pessoas que vivem na pobreza saiam da pobreza, a economia mundial tem que crescer 175 vezes. A gente não está falando de 175%. 17.500%. No ano passado, a economia mundial cresceu 2.4%. Ela cresce em média 3%. Não existem recursos naturais para fazer isso. É uma questão matemática. Quando você entende que a riqueza tem que sair de um lugar e ir para o outro, e você vê que na lista que a Forbes divulgou no Brasil, os bilionários do Brasil tinham em 2012 250 bilhões de reais e tem hoje 1 trilhão e 300 bilhões e o PIB brasileiro é hoje menor do que era em 2012 em termos reais, você se pergunta, de onde vieram as jabuticabas? São pessoas que enriqueceram em cima da pobreza dos outros. E a segunda coisa que você aprende é que o Estado é só um realocador de riqueza. Só isso. O Estado não enriquece, não empobrece. Esse discurso de que o Estado gastou. Gastou como? O dinheiro foi enterrado debaixo da terra? Não existe um centavo usado pelo Estado, ou na linguagem gasto pelo Estado, que não vai parar na mão de uma pessoa. Todo. Ah, gastou-se com saúde 120 bilhões de reais. São 120 bilhões de reais que foram parar na mão de pessoas, todos eles. O que um bom governo faz é fazer com que neste processo deixe-se o maior legado possível. porque eu posso recolher um bilhão de reais em impostos e escolher um milhão de pessoas para dar mil reais para cada um, distribuir um bilhão. Como que eu vou distribuir? Eu posso, por exemplo, dar, como no Bolsa Família, e vou ter algum impacto. Essas pessoas provavelmente vão gastar o dinheiro, ele vai voltar para a economia, o cara do armazém lá vai ter que fazer um novo pedido e etc. Eu posso, por exemplo, construir portos, escolas, etc, e pagar como salário para um milhão de pessoas mil reais. O dinheiro chega nas mesmas pessoas e fica um legado. E eu posso, por exemplo, escolher mil pessoas e dar um milhão para cada uma e não deixar legado nenhum. É o que a gente faz no país com o problema de quem a gente tira esse dinheiro também. Veja bem, existe uma discussão no Brasil sobre carga tributária. É alta, é baixa. Esse discurso é estúpido, me perdoem a palavra, como é estúpido a correlação de que nos últimos anos aumentou o gasto público, o Brasil não cresceu, viu? Aumenta o gasto público, isso é ruim para o crescimento. Então, Pedro, não precisa fazer cinco anos de economia, numa tarde a gente ensina tudo. Se é assim que é feita a relação, veja bem, vamos supor que a gente está falando de distribuição de renda, que eu escolha vocês quatro aqui e eu vá distribuir a riqueza, que são dez biscoitos. Eu lhe dou sete, um, um e um. Está distribuído de uma maneira igual? Não, tem uma desigualdade enorme. Sete, um, um e um. E eu falo o seguinte, eu, o Estado, vou pegar três biscoitos e distribuir de uma maneira diferente. Vai ficar mais justo? Não sei. De quem você tirou? Para quem você vai dar? Se eu tirar um, um e um e der para ele, ficou mais desigual. Se eu tirar os três, de quem tem sete e der para cada uma de vocês que tem um, vai ficar mais igual. A carga tributária, ela dá possibilidade de fazer justiça social, mas ela não garante a justiça social, porque ela, por si própria, não diz de quem ela tira e para quem ela dá. Não é à toa que o país que tem a maior mobilidade social no mundo, a Dinamarca, em duas gerações, você nasce nos mais pobres e chega na renda média, é o país que tem a maior carga tributária no mundo. Mas é o país que não só tem a maior carga tributária no mundo, como o imposto sobre a renda, é duas vezes o maior do segundo. Por quê? Porque distribui a riqueza. E esse é o ponto central que a gente tem que ter na cabeça. A distribuição de renda é cruel. Ela faz com que acumulem-se riquezas na mão de poucas pessoas. E os dados que foram mostrados, o Piketty fez um avanço grande colocando os dados fiscais, mas é pior do que o Piketty mostra. Tem um estudo de uma universidade do Chile, que eu li uma vez, que é incrível, que ele diz o seguinte, calma aí, vocês esqueceram de pegar uma coisa que é essencial, o que eles chamam de retained earnings, que é o seguinte, o lucro não distribuído. As pessoas que são donas das grandes empresas, elas não distribuem todo o resultado que está dentro das empresas, principalmente em países que tributam dividendos, diferente do nosso. Então, o que acontece? Boa parte da renda deles não apareceu ainda, mas eles já ganharam porque está dentro da empresa. É muito pior do que isso. Mas o problema é que quando você tem a concentração de riqueza, aí você tem uma outra concentração junta, que é de quê? De poder. E o ciclo se retroalimenta. Nas equações neoliberais, eles esqueceram de colocar duas coisas. Primeiro, você diz que existem vasos comunicantes na sociedade, e que com o livre mercado as oportunidades vão surgir pela busca pelo lucro. Só que eles não colocam na equação que junto com o dinheiro as pessoas acumulam poder. E é esse poder acumulado que faz com que a gente tenha uma população ligada ao agronegócio de menos de 0,5% da população brasileira e uma bancada de mais de 300 pessoas no Congresso. É o poder acumulado junto com essa riqueza. E aí, o próprio livre mercado é o primeiro a impedir que ele aconteça, porque ele começa a criar barreiras com o poder que ele tem. O maior inimigo do capitalismo é o capitalismo. E a segunda coisa que não se coloca nessas equações, que o que se otimiza, segunda, é um termo maravilhoso, presidente, a utilidade. São equações para você maximizar a utilidade. Só que essa utilidade no sistema capitalista, ela é desejo e não necessidade. Uma grama de cocaína custa muito mais caro do que um copo d'água. E o sistema capitalista, na iniciativa privada, sem Estado, ele maximiza o uso da cocaína. Não maximiza a água potável para as pessoas, porque a equação traz esse resultado quando você maximiza essa utilidade que é ligada a desejo. A gente esquece, gente, que a única coisa que nos une, que nos faz nação, é o Estado. Não existe mais o nosso território, cada um tem o seu. A única maneira de um cuidar do outro, de eu pagar a educação de uma pessoa que eu não conheço, de eu ajudar a cuidar da velhice de uma pessoa que eu nunca vou ver na vida, de eu fazer com que uma pessoa que está sentindo dor possa ter um remédio, é através do Estado, é a única coisa que nos faz nação. Destruir o Estado significa só manter o pedaço em guerra e destruir o único pedaço que tem a possibilidade de paz. Eu tenho falado nas palestras que eu tenho participado para os jovens, para os adolescentes, eu falo o seguinte, vocês vão ver vários gurus empresários, vários gurus empreendedores agora palestrando, escrevendo livros e etc. Como eu saí da comunidade que eu morava e fiz milhões. Como eu passei a juntar bilhões e bilhões e bilhões. E são essas pessoas que a gente admira, o Jeff Bezos, o Tesla, etc. Essas coisas que a Oxfam faz são interessantes, de a gente conseguir olhar o dinheiro, tantas pessoas têm o mesmo dinheiro da metade da população mundial, etc. Tem uma que é interessantíssima, que essa eu ainda não ouvi falada, que é o seguinte. Se você pegar e colocar uma pilha de notas de 100 dólares, metade da população do mundo está sentada no chão. As pessoas que são classe média dos países ricos do mundo estão sentados na altura de uma cadeira. Os dois indivíduos mais ricos do mundo estão sentados no espaço sideral. É interessante a gente ver as coisas. E eu digo para essas crianças, para esses adolescentes, para esses jovens o seguinte. Prestem bastante atenção em todos esses empreendedores, em todos esses empresários que vão falar com você. Anotem tudo o que eles vão falar. E façam ao contrário. Porque são essas pessoas as responsáveis pelo mundo que a gente tem hoje. São essas pessoas que têm a caneta na mão. Elas falharam. Elas falharam. E os pobres trabalhadores, eles foram bem-sucedidos, porque eles conseguiram criar a riqueza que ficou acumulada na outra ponta. Chegou a hora da gente recompensar quem fez o bom trabalho e mandar a conta, cobrar de quem foi fracassado, de quem fez errado. E isso a gente faz com redistribuição de riqueza, do capital, do capital fundiário, para fazer com que a riqueza fique nas comunidades e não saia. Eu chegava no MST e falava o seguinte. Está vendo essa plantação de mandioca? Daqui para o lado, vai tudo para o Itaú quando você compra o seu celular financiado. É a mandioca que está indo lá para ele. Está ficando com ele e acumulando. Ele não está fazendo nada. E você quer saber o pior? Sabe quem é que está te emprestando esse dinheiro? É o teu vizinho que conseguiu juntar dinheiro no mês passado. Ver o fluxo da riqueza. E quando a gente vê o fluxo, a gente sai dessas armadilhas de ah, o PIB cresceu, o PIB tem que crescer mais, o agronegócio cresceu. Veja bem, presidente, a maior exportação do Brasil é soja. O dinheiro, se a gente tiver só plantação de soja no Brasil, vai ficar na mão de meia dúzia de pessoas que vão comprar título público, esse título público vai pagar os juros com imposto pago sobre consumo. E pior, 54% da receita vai para pagamento de insumos da produção de soja. Quem são os donos das empresas que produzem agrotóxicos, que produzem os adubos, que produzem os tratores? Ficam no Brasil essas empresas? Volta para fora. Ver esse fluxo e tomar as medidas para dar acesso ao capital e mostrar que o Estado está aí para igualar as necessidades, para fazer justiça nas necessidades e não nos desejos. Tem uma fila de um milhão e meio de pessoas querendo receber aposentadoria, que já passou os 45 dias. É uma dívida. É uma dívida do Estado. Então, eu dou uma ideia, deputada Glaze, que é a seguinte. Existe um mecanismo no mercado financeiro chamado de cross-default. Cross-default quer dizer o seguinte. Se você tem uma LTN e ele tem uma LFT, se a LTN não paga, a LFT não pode ser paga enquanto a sua não for paga. Isso dá uma proteção para as pessoas que têm a dívida. Vamos fazer um mecanismo de cross-default com os aposentados também. Enquanto não for pago um aposentado que tem uma dívida para receber do governo, nenhum banqueiro pode receber a dívida que tem nas LFTs, nas LTNs, etc. No dia seguinte, não tem uma pessoa na fila do INSS. Por que a dívida do banqueiro é mais importante que a dívida de uma pessoa que está doente, idosa, acabou de ser mãe? Chegou a hora da gente entender, entender que não deu certo. E aí, me perdoem, não tem como fazer isso sem ser radical. Não tem como fazer isso sem confrontar. Não tem como fazer isso sem fazer uma oposição que faz barulho. Não tem de mão dadas com esses irmãos, mas radical. Porque a realidade deles é radical. Na última viagem que eu fiz para Dourados, onde convivi com os irmãos indígenas, onde todo dia morre gente e morre atropelada de propósito, embebedada, morre com um tiro na cabeça, vi criança de quatro anos sendo assassinada. Quando você mora uma semana com eles comendo resto de comida, dormindo de uma e meia da manhã até as três da manhã, porque não pode dormir mais, porque tem o risco do pistoleiro entrar e te matar. Onde você vê as pessoas desesperadas porque perderam quase toda a família. Tem como voltar e querer compor? Querer moderar o discurso? A gente tem que entender que morando no país onde a riqueza é distribuída da forma mais radical do mundo, não existe luta que não seja tão radical quanto a desigualdade que esse país sofre. É isso que eu tinha a dizer, presidente. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos